Boa noite pessoal, daqui é o Tegascomandozinho, pessoal, e desta vez vou fazer um vídeo que eu já cheguei a fazer este vídeo há anos, anos, anos atrás, ainda estava no estúdio em Gaia, que é o meu top 10 séries, a maior parte delas da Netflix. Desde há alguns anos para cá comi muita série, não é? E é assim, sinceramente, mudou aqui um bocadinho o meu top 10, sem dúvida alguma, até porque cada vez vão aparecer séries mais inovadoras e altamente que eu adoro ver. Faltinhas, este vídeo está aqui a ser paticionado pelo Keydrop, já sabem, se quiserem, vêm aqui onde diz código promocional e clicam e fazem código de seguir, dá-nos 5% de 5% de hoje, já me ajuda bem top. Pois, temos aqui umas caixinhas, por exemplo, Back to School, 100 dólares, são caixas exclusivas, elas têm 100 caixas exclusivas, fiquem atentos aos sites, o link está na descrição. Vamos abrir aqui 3 caixinhas que são 300 dólares, como vocês podem ver aqui, sai muita faquinha e Glock Fade, meu Deus, será incrível. 3 caixinhas, 300 dólares, let's go, Keydrop, código de seguir na área, será? 300? Ui, 3 facas, GG, profit, mano, profit. 773, Zé, não digo mais nada, o que é que vamos fazer? Voltar ao vídeo, Deus-me-lhe, depois deste profit, já vai correr melhor. Aqui de fundo, vou-vos já dizer, não vos consigo recomendar, mas de fundo está a passar a Lock Key, Lock Key, acho que é assim só, deixem de confirmar. Lock & Key, ok, é uma série que eu comecei a ver com a Ariana, vimos poucos episódios, mas para já está super interessante. Passando então para o Top 1 Series, antes disso, não se esqueçam, se são novos no canal, subscrevam aí ao máximo, Zé, vejam aí em baixo também os links todos, as minhas redes sociais, TikTok, Instagram, por aí fora, Twitchzão, sempre a bombar, já sabem, e se gostam das estipidas, deixa aquele mega likezão, agora sim, vamos para o Top 1. Primeira série, não falhas, Zé, incrível, mais que incrível, série que mais me viciou e que eu adorava apagar essa série da minha memória para voltar lá a ver e sentir o que senti a primeira vez que a vi. Foi o quê? Prison Break. Sem dúvida alguma, pessoal, se vocês não viram esta série e vejam, infelizmente eu acho que já foi retirada da Netflix, há pouco tempo atrás, acho que foi no final do ano até. Não sei porquê, se alguém me souber dizer o porquê, que diga aí nos comentários até, porque eu não sei porquê retiraram esta série, porque esta série é tipo maravilhosa, Zé, e tipo, cada temporada que passa, não é aquela temporada que se iluda, é aquela temporada que não agarra mais, mano, e eu sou muito fã de séries assim de prisão. Portanto, se calhar, não temos para ali mais uma ou duas, vocês vão ver. Séries assim de prisão, eu gosto mesmo bastante, e Prison Break foi a série que mais me marcou e que mais me agarrou, até porque deixa-vos depois de pensarem de uma maneira completamente diferente do mundo, depois de verem aquela série. Confiem só, sério, se vocês nunca viram, confiem nesta cala, é o meu top 1 por alguma razão. Meu top 2, e aqui sim já mudou há uns anos para trás, porque eu adorei ver Game of Thrones, etc, já vamos lá chegar, mas em top 2, Zé, para mim, eu vou juntar até duas séries, que é Vikings e Vikings Bahá-la, ok? São as duas séries, têm as duas a ver uma com a outra, e apesar de tudo, é uma série que me surpreendeu mesmo imenso, Zé, foi das séries, sem ser Prison Break, foi aquela que eu colei mesmo, Vikings quando saiu, eu fiquei culadão, Zé, parecia o Vikings Bahá-la passado um tempo, quando eu tinha acabado a ver Vikings, e na colei ainda mais, altamente. Para quem gosta, tipo, daqueles tempos mesmo antigos, dos reis por aí fora, man, é super, super, super top, a série agarra que fode, man, é uma série mesmo muito, muito boa, os atores são incríveis, Zé, tanto na Vikings como na Vikings Bahá-la, e eu não vos quero dar spoilers, atenção, ao longo de todo o vídeo, vou tentar dar o mínimo spoiler possível das séries, mas se vocês quiserem ver, por exemplo, querem ver a Vikings Bahá-la, não, vejam a Vikings Bahá-la, ok? Que é para seguir em tudo direitinho, que aquilo tem uma linhagem espetacular, e essas duas, eu encaixo essas duas juntas no meu top 2, porque acaba por ser a mesma série, praticamente. Terceiro lugar, vamos voltar a esse tipo de séries, guerras, tempos antigos, reis, por aí fora, invasões, conquistas, e essa continua lá, que é o que é Game of Thrones, ok? E apesar que Game of Thrones é sempre aquela, o inverno está a chegar, o inverno está a chegar, e vocês estão ali temporadas, já esperam que o inverno chegue, man, mas é incrível o Game of Thrones, muita gente não gostou do final, eu sinceramente não desgostei, mas gostava muito que o verso mais, sem dúvida alguma, foi daquelas séries que me agarrou, sem ser a Prison Break e a Vikings, o Game of Thrones eu colei muito, e na próxima são episódios muito grandes e tem muitas temporadas, mas se vocês não viram, de qualquer forma, vale totalmente a pena a vida. Quarta série, Zé, eu acho que quase certeza já todos viram esta, foi uma série muito falada, sem dúvida alguma, e que já tem até bastante temporadas, que é Lá Casa de Papel. Quem nunca viu Lá Casa de Papel, eu acho que não tem que dizer nada, já sabem, grupo, juntas, saltar o banco, não sei o que, cá ele corre bem, uns morrem, outros não, eu não quero dar spoilers, mas para quem nunca viu a série, é incrível, só a mente do professor e tudo que ele imagina, tudo que ele calcula, quando vocês pensam que alguma coisa vai dar errado, ele já tinha pensado antes, e aquilo vai dar certo, vai dar como ele tinha pensado, é incrível. Lá Casa de Papel, muito, muito fixe, e mesmo houve muitas críticas nas últimas temporadas, nas últimas duas, mas eu acho que, de qualquer forma, estavam incríveis. Mudou um bocadinho o rumo ali, e já, não é de qualquer forma, mas manteve-se na mesma linhagem, e o final foi incrível, Zé, o final foi incrível. Eu até gostava de poder falar mais, mas pode ter gente que já não me tenha visto, e eu também não me quero estragar a série. Top 5, vi há pouco tempo, Zé, e foi uma série que me agarrou bastante, e eu gostava que até que houvesse outra temporada, que era The Rain, The Rain, basicamente. Explicando assim muito rápido o início, é uma chuva, que tem um vírus, que toca nas pessoas, e elas morrem instantaneamente, ok? Tipo, sais, estás a ver, piu, e há um rapaz que supostamente tem a cor, não sei o quê, e eu agora não vos quero dar, assim, muito mais spoiler, porque depois aquilo tem ali um enredo completamente diferente do que nós estávamos à espera. E eu gostei muito, muito mesmo dessa série, foi das que eu vi recentemente, foi daqueles tipos de séries que eu olhei, The Rain, isso aqui é um... Se calhar, opá, vamos dar a chance, e olhem, esqueçam, adorei, por isso é que está no top 5. Vamos falar agora do top 6 e top 7, que são duas seguidinhas, é a Elite Takataki, e elas partilham o sexto e o sétimozinho no Takataki. Top 6, Squid Game, top 7, Alice in Borderland. E vocês, se calhar, a segunda não conhecem tanto, a Squid Game, eu acho que não vale a pena dizer o que é, não é? Porque já sabemos todos que foi a série mais popular, se calhar, nos últimos anos, sem dúvida alguma, foi uma... E só tem uma temporada, às vezes, imagina quando vem, Bay Area 2, meu Deus, o caso vai abaixo. Mas Squid Game, basicamente, jogos mortais, são milionários, que pagam um prémio de dinheiro para o único sobrevivente por aí fora, já sabem, se não viram, vale muito a pena ver. É um bocadinho agressiva, ok, por isso se vocês são mais sensíveis, seja a sangue, morte, etc, evitem um pouco, porque a série é um bocado agressiva. Squid Game não há muito a falar, mas logo de seguida temos já a Alice in Borderland, em top 7, às vezes, e essa eu acho que é muito pouca conhecida, pouco deveria ser, porque ela também saiu um bocado na altura do Squid Game. Então, o Squid Game é um bocadinho que abafou a Alice in Borderland, mas, se vocês adoraram o Squid Game, vocês vão adorar a Alice in Borderland, é a mesma coisa, toda a gente desaparece do mundo, só existe meia dúzia de gente, começa a ver jogos, as pessoas têm que ir tirar os próprios jogos e ganham cartas, depois juntarem o baralho todo, não sei o que, tenham que ver, às vezes. A Alice in Borderland é muito, muito similar ao Squid Game, e o género é exatamente o mesmo. Se vocês adoraram o Squid Game, a Alice in Borderland, vocês adoraram, também bom. Ela já saiu a primeira temporada, fala-se na segunda, até porque dá bastante a entender que, no final, a segunda está aí à porta, e esperemos que sim, porque eu já tenho saudades. Oito! Esta está em top 8, e eu não fui capaz de vê-la até ao fim, porque depois ficou assim um bocadinho mais do mesmo. Mas, por ser a série que é, vai para a top 8 na mesma, que é o quê? The Good Doctor. The Good Doctor, pessoal, é uma série incrível, basicamente é um rapaz autista, que é médico, só que ele consegue passar muito à frente de outros médicos. Por ser autista, ele tem aquela mente mesmo, tipo, muito mais à frente. Ele consegue imaginar, tipo, os órgãos todos, e onde é que pode estar o problema das pessoas, etc. É uma série que até o Covid entra na própria série, ok? Lá para a 4ª, 5ª temporada, acho eu, se não estou em erro. E foi aí que eu mais ou menos deixei de ver. Isto porquê? Porque depois era quase sempre a mesma coisa, era casos, tipo, aquilo quase que parecia aquelas séries que se viam antigamente, assim, de casos doentes, estão a ver? Chegava lá um doente. Depois o rapaz autista consegue perceber mais ou menos, às vezes erra também, mas é uma série que agarra bastante, mexe muito com a emoção também, e, mano, foi incrível. Não estava a esperar de gostar tanto, mas depois começou a ficar um bocadinho a rua, estão a ver? Mas é assim, quem gostar mesmo desse tema, acho que vale a pena. Eu agarrei bastante, até porque é que ele tem mesmo muitos episódios. Quando entrou a parte do Covid é que eu já não gostei. Não comecei a curtir assim tanto, que era um bocadinho já mais do mesmo. Nona. Top 9. Zé. E há pouquíssimo tempo, só tenho uma temporada, e isso é a coisa que mais me magoa, que é o quê? Sandman. Sandman é altamente, é o rei dos sonhos, basicamente, e tem muita ficção científica, que é uma coisa que eu adoro. Está incrível, aparece tipo o inferno, tipo, eu não quero dar spoiler, mas vejam, por favor. Só tem uma temporada, está previsto a sair a dois, sem dúvida alguma, só não se sabe é quando, mas Sandman foi das séries que mais me agarrou ultimamente, também empapei aquilo no estando. É pena que aquilo só tem uma temporada, por isso vocês também veem aquilo no estando. E décimo. Vamos passar para uma série que, há uns anos atrás, estavam ali no meu top 2, e agora está em décimo, porque eu continuo a gostar bastante, que é o quê? The Walking Dead. The Walking Dead, acho que agora tem sido uma nova temporada, há pouco tempo atrás, ou qualquer coisa assim do género, e eu deixei ver numa parte em que, também não comendo a spoiler, né? Mas eu deixei ver para ir na 9ª temporada, que já achei ali um bocadinho estupidez a mais, algumas coisas estavam a acontecer, e já não tinha a ver com a essência da série, tipo, na 1ª, 2ª, 3ª temporada, que eles não tinham comida, e andavam ali a procura, e depois, em abrigos, qualquer barulho dava um brigo, tipo, era incrível. As primeiras temporadas do Walking Dead foram incríveis, tipo, agarrava uma pessoa de uma maneira, tipo, aquilo, vocês metiam a televisão no som no máximo, e vocês sentiam a mesma emoção da série, e eu, era outra série que eu gostava de apagar da minha mente, e poder ver de novo, porque foi sem dúvida incrível, e é por isso que ela se mantém no top 10. Se vocês já viram estas 10 séries que eu vos disse, eu tenho aqui mais algumas, muito resumidamente, que eu gostei, ok? Não é que eu vi, porque eu já vi muitas, e eu não meti aqui muitas que eu já vi, porque não achei nada de especial. Mas tem aqui mais 4 séries, que eu gostei bastante de ver, não entro numa top 10, mas foram séries agradáveis, e que eu gostei muito. Temos The 100, que é o Shen, ok? Essa série é incrível, tem bastantes temporadas, também tem a ver com, não se podia respirar na terra, depois eles vão para a terra, e tem lá tribos, e tem lá n de cenas diferentes, mas depois para o futuro já muda muito, mas muito fixe essa série, agarra imenso. Temos 3%, que é uma série brasileira, em que é um mundo onde vive da pobreza, e eles são selecionados num ano, para ir para uns jogos também, e depois, quem conseguir passar, vai para onde se vive muito bem, supostamente um paraíso, para ir fora. Foi a primeira série brasileira, que eu acho que visas, e os primeiros dois episódios, eu fiquei tipo, malano, eu não vou ver isto, tipo, é em brasileiro, está sempre bem estranho, ver uma série assim em brasileiro, mas olha, muito fixe. A outra série, relativamente pequena, que só tem duas temporadas, é Lupin, é incrível, é sobre um ladrão, oh mano, aquilo está qualquer coisa à série, tem duas temporadas, e vale a pena, nem vale a pena prolongar mais, aquilo também dá a entender, que já não haverá mais, mas a série está muito boa, e para finalizar, outra de prisão, que é Orange is the New Black, já muita gente viu, essa também, já é uma série bem antiga, e eu deixei de ir para ir na temporada 6 ou 7, porque aquilo já começava a ser arroz, também é a mesma coisa, mas agarrou-me bastante tempo, e durante muitos meses, foi uma série que eu vi. Depois temos outras, como tipo, Vis a Vis, Stranger Things, Riverdale, são umas que eu vi, mas que eu não achei tipo, ii, wow man, estão a ver? Mas isto também, é tudo gostos. Por isso, a parte destas séries que eu vos disse, se vocês terem alguma sugestão minha, e dar um pequeno resumo de uma série, sem dar spoilers, está aí os comentários, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, fiquem bem, até logo aqui, fui.